Bom dia para vocês pessoal, tudo bem com vocês? Calpica para o Rogério né pessoal, gente eu estou aqui de volta, graças a Deus né gente Pessoal, mais tarde estamos aqui para vocês viu, seguinte para vocês né A mola do Serginha quase vomitou, quase 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 vomitou na reunião do Raimundo Né, ela estava sentindo alguma coisa aqui na boca, que estava salgada, que ficou para fora Ela quase vomitou no Raimundo, quase, foi quase né, então tá Gente, o cabo do Juan chegou, graças a Deus o cabo do Juan chegou né pessoal Agora só falta cair a gaspilha, depois a gente faz o vídeo jogando o jogo da Slendrinha tá A gente está na segunda, terceira parte da Slendrinha lá tá, que eu joguei contigo naquela vez Bom pessoal, vamos falar aqui agora, sobre a polêmica 2011, 2011 né meus amores Que o teatro polêmico foi revelar né, a polêmica começou a ter muitos artísticos né Arte do teatro pessoal, e muitas peças boas né pessoal Eu já fui na peça pro teatro 2011 sabia, o Puff já foi também na escola dele né, no colégio dele, foi pro teatro também né O Juan, lá na professora Liz, também foi pro teatro né, agora as peças né pessoal Lá perto do Tático tem teatro também né, lá onde eu fui na perto do Tático tá, tem aquela vida do Mutirama, tem um teatro belindo bem né Então, a gente já falou pra vocês aqui né, direitinho né, vocês vão ouvir o Puff até 9 minutos Eu acabo o vídeo de 10 minutos, sobre o teatro polêmico né, o Tico correu e as peças valerinas né, que as coisas não tem a sorte né Teatro, por conta disso, as peças né, são cada vez melhores né, a polêmica também, chamou da polêmica né E faz uma aventura boa, e o teatro tem dinheiro pra custar, 3 milhões de dinheiro né, pra poder desfile né Teatro não é brincar com o Focogo não né, teatro ninguém pode brincar não, então tá, escute o Puff, tô bem aqui Isso aí, pessoal, perguntei a você gente, pessoal o teatro né pessoal É, a gente vai falar aqui agora, sobre a polêmica do teatro Naquele dia, era 2006, a gente já fez muito tempo atrás, tá Foi 2006, agora é 2011, 2011 tá pessoal, tá bom, é outra polêmica, tá Aquele dia antigo, mas foi 2011, antes era 2006, tá, agora é 2011, tá, quem não sabe Então pessoal, em 2011, no meu colégio, tudo começou, que eu tava lá no meu colégio né Aí, a professora deu nota, né pessoal, aí a escola curou um bilhetinho, que assistiu o Tiago da Princesa de Neve né A Princesa de Neve, Branca de Neve né pessoal, e os sete anões né Deve ser muito antigo pra porra gente, os antigos, muito antigos, muito antigos, muito antigos, muito antigos né Então, aí, eu tava lá com a minha professora né, os meus amigos tudo tava lá né João Neto, João Neto é meu amigo né, ele morreu de Covid hoje, sabia, ele morreu de Covid Ele era meu amigo de 2011, eu roubei amizade com ele né Ele tá no segundo grau né, ele já tá no segundo grau, já vai se formar, eu vou entrar pro terceiro agora né Então pessoal, o meu amigo né, que chamava bem das lendas né gente A gente foi pro teatro, como eu vi esse teatro, as polêmicas né, tudo é revelado né Teres vezes com polêmica também, é muito caso sincero né Tem a polêmica do teatro também, que conta as vidas das pessoas que fazem peças né pessoal Se tem a sua aventura, se tem um poder né Se tu não tem o poder de fazer um teatro melhor, esse aqui serve pra você né Então, a vida da pessoa é se apresentar, é cantar né, fazer alegrias né Aí, a pessoa também faz alegrias, que tá se chamando de uma polêmica Contra aquele assunto que acontece A polêmica aconteceu, tipo assim, a polêmica aconteceu A violência demais, aí melhor coisa que fazer Os anões estão apuros, tem apuros, sei lá o que, polêmica isso aí né O que acontece né Lá perto do Tático, perto do Mutirama, tem um teatro, bem ali do reservatório né Aí eu fui lá, eu vi assim, eu sentei na poltrona lá em cima né, lá em cima daquelas poltronas lá né, pra assistir o teatro, o teatro era bem grande, cheio de banco né Aí eu fui lá em cima né, aí eu fui lá em cima, sentei pelo jornalete com meu amigo, fiquei perto dele E pensei assim, ficou tudo escuro né, as luzes apagaram Ficou tudo escuro começou, aí começou o teatro né, o teatro tudo começou lá, com a música né, alta, era muito alto lá o som do teatro né Aí eu pensei assim, a polêmica acontece né, como esses teatros também, tem reservatório né, cada um tem um reservatório normal, que serve né, das pessoas mais agradecidas do mundo O que tem a vida, o que tem a ver com o teatro, é menos assim, você tem a haver com a vida né Aí, tanta coisa acontece com as coisas mais infinitas do teatro né, que tem a vezes que o poder, ele se me ensina em dinheiro né, se você pagasse um real, um real pra ir pro teatro, te dar 500, 500 dólares Eu fiquei aqui com oitocentos Eu fiquei com oitocentos de teatro Isso está chamando de polêmica Você paga o teatro Quinhentos milhões Então Teatro, para quinhentos Para o planetário, para o cinema Isso está chamando de polêmica Tem a ver com as coisas mais tânticas O planetário fica próximo Tático também Tem o teatro também Não tem cinema, nunca vi cinema lá Só vi planetário e teatro Álvaro de Gueros Se eu vi esses dois, lá perto do Tático Do Mutirama Tem o Tático lá no meio O mercado Tático Aí as coisas dependem Mais do dinheiro, porque são uma polêmica Com as coisas mais tânticas também Mesmo se está fazendo Uma coisa mais tântica Se desvestir Medino Foi para o teatro muitas vezes Eu só me lembro de 2012 2012 O Medino Ter falado para mim Se eu me lembro de ter falado assim para mim Então agora eu nem me lembro Foi há bastante tempo já Aí, ah tá O teatro Se paga uma polêmica Com uma polêmica Não poderia Remover as coisas que dependem de Goiás Eu só entendo ele me falasse desse jeito Que o Medino Então eu faço uma coisa Essas coisas de desenvolvimento De polêmica também A gente não tem reservado A gente não tem reservado né pessoal Aí O Augustus né O menino lá Ele foi para o teatro também Mas a professora dele Alice né Convidou várias gente para o teatro Né pessoal Teve ônibus Escolar para levar Né Lá no ônibus A gente levava para o teatro Né Teve vários ônibus atrás Que acompanha as turmas Né Primeiro ano Segundo ano Terceiro Quarto Quinto Né Que ano ali Só teve o primeiro Quarto Quinto Teve o ano também O Juan O Juan bombou né O Juan repetiu o quinto ano Lá no 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 Emanuel Né Aí Eu estava lá Né pessoal As vezes A gente foi para o zoológico Né Teve uns ônibus Para levar a gente Um atrás do outro Para levar As turmas Para o colégio Né E assim que a polêmica Chama do teatro Né pessoal É isso que eu ia contar para vocês Né gente O vídeo vai terminar daqui a pouquinho Né Já são oito minutos já Então pessoal Teatro é muita empresa Né pessoal Que a gente pode saber Revir com os contatos Medidais Né E a gente nunca tem poder De revir com uma coisa Mais sincera Né Tem polêmica Que acontece com as polêmicas Né gente A polêmica Que acontece Todo mundo acontece Né Tem as vezes Que o povo se chama bem da obra O povo faz uma obra bem feita Né pessoal O povo capricha bem no teatro É muita diversão Né Para sua família Para suas crianças Né Muita diversão Diversão pra caramba Né E as vezes A gente nem conecta Tá Hoje é aniversário da Bambi Né Pessoal Hoje é aniversário dela Parabéns Bambi Beijo Isso aí pessoal Você viu né gente Por falar a verdade Né pessoal Os ônibus Né pessoal Escolar Né Eles entra tudo Atrás do outro Né Para levar as criancinhas Para o teatro Né Por falar a verdade Polêmica É a polêmica Né pessoal Teatro é muito fácil De a gente Encarar Né E as vezes O povo se chama de teatro Polêmica É a polêmica É a polêmica pessoal Como o Lula Diz A polêmica Sei lá o que Né Naquele dia Pessoal É de 2011 Né pessoal E aquele lá Foi de 2006 Né Tem duas polêmicas Que acontecendo A gente tem Saída de Goiás Né Aqui em Goiás Ninguém sofre Né pessoal Então tá Gente Tchau pra vocês Gente Beijo na bunda Até segunda Tá Acompanha o jogo Mais tarde Tchau 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 Tchau